Bahia! E de uma certa crise, creio eu, que a gente já pode afirmar, né? E antes de qualquer coisa, eu quero frisar aqui que tudo que eu vou falar é opinião minha, baseado em meus conceitos, minhas vivências, minhas convicções, minhas experiências de vida e também com o Bahia. Então, assim, você pode pensar diferente de mim, afinal de contas, se a gente não pensasse diferente, dificilmente as coisas iam progredir. Então, você tem a liberdade pra comentar aí abaixo o que você acha, pra também emitir a sua opinião, né? Os comentários são aí meio que um fórum pra você discorrer também sobre os assuntos tratados aqui, beleza? Então se sinta na liberdade pra discordar de mim, caso queira, mas o que eu vou falar aqui é pautado naquilo em que eu acredito. E antes de qualquer coisa, independente da sua opinião, deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreve aí se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra poder receber todas as novidades e compartilha com todo mundo aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, em tudo que é lugar, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, muito triste tudo isso que a gente tá tendo que passar como torcedor. Tudo isso que a gente tá vendo, presenciando, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É realmente lamentável isso tudo que tem ocorrido e é muito triste a gente ter que chegar nesse nível de falar de confusão de jogador com torcedor, de falar de tudo isso, principalmente na véspera de um clássico, na véspera de um Bavi, que é extremamente importante para o Bahia dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito triste mesmo, muito lamentável. Foi uma situação lastimável essa que temos vivido e eu, assim como você, certamente tô bem triste com tudo isso. Bom, durante essa semana aí e logo após a perda do título da Copa do Nordeste, durante todo esse período meio turbulento que a gente tem vivido, muita gente veio falar comigo pra eu organizar, mobilizar a galera pra poder fazer protesto, pra poder se manifestar no fazendão ou no aeroporto, assim como acontece na recepção tricolor, só que com outro propósito, né? Pra poder cobrar, pra poder alertar a direção, né? E buscar melhorias, buscar mudanças. Eu acho tudo isso muito bacana, acho tudo isso muito massa. A iniciativa da torcida de tá procurando alternativas pro time se reencontrar, procurando alternativas pro time melhorar dentro de campo. Eu acho isso muito bom, até porque eu também sou torcedor, eu também tô insatisfeito, eu também tô chateado. Vocês que vêm aqui os depois do apito de cada jogo, tem ciência disso, sabem como eu tô me desgastando com isso, como eu tô irritado. E eu sei que todos vocês também durante os jogos ficam aflitos e ficam tristes com esse momento que a gente tá vivendo. Mas é importante a gente saber diferenciar as coisas, né? Eu também acho que é muito bacana a gente mostrar a nossa insatisfação, mostrar a nossa chateação e não se limitar somente aqui ao canal do YouTube, não se limitar somente às redes sociais. Nós temos que mostrar isso pra direção, mostrar isso pros jogadores, pra comissão técnica. Afinal, nós não estamos gostando do que estamos vendo, não é? Mas, cara, a questão é que eu posso mobilizar uma multidão pra ir no Fazendão, tal, e essa multidão praticamente toda está com boas intenções, está querendo somente que o Bahia melhore o seu rendimento, que os jogadores correspondam dentro das quatro linhas. O problema é que sempre vão ter uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas, vinte torcedores que vão acabar sujando todo esse protesto, toda essa manifestação. Infelizmente foi isso que aconteceu no aeroporto, né? Foi uma manifestação organizada pela BAMO, né? Eu vi outros torcedores lá sem a camisa da torcida organizada, mas eu acho que quem capitaneou aquilo tudo ali, quem organizou foi a BAMO, porque foram os integrantes dele que eu vi lá de forma majoritária, né? E acabou acontecendo todo esse tumulto porque todas as reações, todas as manifestações ali acabaram no final das contas sendo desproporcionais. E eu não falo só dos torcedores, não falo só da BAMO, eu falo dos jogadores também, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que agressão física, agressão verbal, qualquer tipo de agressão, cara, não vai fazer com que o jogador vá pra dentro de campo, se incomode e busque melhorar, né? Vai causar, sim, uma insatisfação, vai causar, sim, uma revolta, uma chateação também dos atletas, né? Porque certamente eles têm ciência que não estão correspondendo ao que devem, certamente eles sabem que tem que melhorar, né? E essa agressão só vai causar mais chateação do jogador, do atleta. E a gente viu isso aí depois, né? No desenvolvimento dessa confusão, né? Everson foi seguido pelos torcedores, o cara com o filho dentro do carro, com a esposa, né? Acabou tendo o carro ali amassado, os caras cometeram um vandalismo, né? E sobretudo desrespeitaram um ser humano que, apesar de jogador, de atleta, tudo, o cara era um ser humano, né? José Rafael também se indignou aí nas redes sociais, saiu respondendo um bocado de gente, chutou o pau da barraca, né? Brumado também lá se revoltou, né? E depois eles pediram desculpa nas redes sociais e tal, mas a gente sabe, cara, que isso incomoda negativamente o atleta, né? A cobrança, a ida ali, de certa forma um amedrontamento, né? Da multidão tá ali, cobrando a mesma coisa, chateada, indignada, causa no jogador o medo, mas esse medo até certo ponto é positivo, porque eles vão pensar, pô cara, a gente tem que responder, a gente tem deixado muita gente irritada, né? Eles vão entender o que representa esse clube, pelo menos essa é a expectativa, essa é a esperança quando se faz uma manifestação, um protesto como esse, e eles vão ter dimensão que tem que, dentro de campo, dar o seu melhor pra poder conquistar os resultados pra essa galera que tá protestando, pra essa galera que tá se manifestando. Mas aí quando extrapola, quando parte pra agressão verbal, vale salientar isso, porque muita gente ficou naquele papo de, ah, quem começou, é, a versão deu o primeiro soco, também tá muito errado de fazer isso, mas ninguém tem sangue de barato também, né? A agressão verbal muitas vezes machuca até mais que a física, né? De você falar da família do cara, mandar ele tomar naquele lugar, mandar ele pra aquele outro lugar, né? E aí quando parte pra esse nível de discussão, quando parte pra esse nível de agressão, as coisas acabam sendo deturpadas e aí se perde o cerne das coisas, se perde o controle e toda a boa intenção que cercava aquela manifestação, aquele protesto de despertar os atletas e mostrar a insatisfação, acaba indo por água abaixo, porque parte pra outro lado, causa uma guerrinha entre jogador e atleta, aí o cara quando faz gol vai tentar dar resposta pra torcida e a coisa perde totalmente o controle, né? Os jogadores estão completamente errados, isso daí eu já nem falo de rendimento técnico, tático, essas coisas, tô falando só do ocorrido, estão errados de reagir, estão errados de dar resposta, tanto nas redes sociais como lá, mas é como eu disse, não tem sangue de barata, é muito difícil também se controlar nas situações, apesar de que é imprescindível que ele se controla. Mas eu tô falando sobre tudo isso, sobre a manifestação que ocorreu lá, pra chamar atenção para o que eu penso com relação a isso. Eu acho muito importante, interessante e necessário se manifestar, cobrar, mostrar insatisfação, mas ao mesmo tempo eu acho desnecessário e até prejudicial partir pra agressão, tanto verbal quanto física. E é por isso que eu não procuro mobilizar a galera pra fazer esse tipo de coisa, porque eu sei que vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 cabeças ali, que vão acabar estragando tudo e levando pra outro lado uma manifestação que seria pacífica, que teria apenas o intuito de mostrar a insatisfação e de procurar mudar, procurar melhorar através daquela cobrança. Então é mais ou menos isso aí que eu penso sobre o ocorrido lá no aeroporto de Salvador, sobre todo esse alvoroço gerado no momento e depois do acontecido lá no aeroporto. E fica uma incógnita agora, cara. Na minha mente tem uma incógnita, eu acredito que na mente de toda a torcida tem uma incógnita. Porque isso acontecer antes de um Bavi preocupa. Pode ser que desperte os jogadores. Um bocado de gente vai comentar aí exemplos como o Corinthians depois de ter sido eliminado pelo Tolima e depois foi e ganhou o Libertadores, melhorou bastante. Depois do Flamengo ser cobrado, hoje é líder do Campeonato Brasileiro, muita gente vai usar esses exemplos aí. E houve alguns excessos também nessas ocasiões. Mas, querendo ou não, preocupa. Nas vésperas de um clássico importante pro Bahia, porque é necessário vencer pra sair da zona e pra puxar o nosso rival pra trás, pra gente poder ultrapassar eles e, de certa forma, dar uma respirada. E agora, velho, a gente não sabe o que esperar. Eu, como torcedor, claro, eu respeito totalmente o que você pensa, mas eu, como torcedor, acho que a gente tem que cobrar, a gente cobra, a gente tem que se manifestar, a gente se manifesta, mas a gente também tem que apoiar. Então é por isso que amanhã eu vou estar no jogo, provavelmente vai ter vlogaço, provavelmente vai ter depois da Pito, não sei se lá, mas em casa, enfim. Eu irei, vou apoiar, vou torcer, se tiver que me chatear aqui, cobrar mudança, vou estar lá cobrando mudança também, porque eu acho que esse é o papel do torcedor. Realmente estou bem preocupado, né? Todo esse script aí não é nada bom, né? Já bate medo de rebaixamento, de o time não corresponder aí nas outras competições, porque quando acaba chegando nesse nível aí, cara, tem que ter alguma mudança brusca, o presidente precisa te manifestar, a direção precisa tomar as rédeas aí para poder não perder o controle e acabar todo o trabalho aí que no começo do ano parecia estar sendo bem feito, indo por água abaixo. Então, assim, para abrir o olho, arregalar os dois olhos, ligar de uma vez por todas o sinal de alerta e buscar as mudanças necessárias, né? Se tiver que contratar mais atletas, ir aí no mercado, tem jogador sim no mercado, apesar de estar escasso, se procurar tem, o Dade está aí para isso, procurar alternativas para melhorar essa equipe, mudanças também a partir do técnico aí, né? Tem algumas mudanças pontuais que podem ser determinantes para o time melhorar o seu rendimento. Gilberto estreou bem contra o Chapecoense, pode se manter ali na frente, Marco Antônio não entenda por que não joga, também pode ser acionado ali na equipe titular, né? Flávio é um jogador que jogando de volante, né? O lateral, ele só dá sepcionou, mas também estava sendo improvisado. Jogando de volante, ele corresponde e mostrou mais que Elton até então. Então, assim, dá para corrigir, né? Tanto por parte de iniciativa da direção, quanto por parte de iniciativa do técnico e também dos jogadores, né? O que a gente quer dentro de campo e que essa manifestação, mesmo depois de acontecer tudo isso aí, mesmo não tendo o fim que a gente queria, teve como objetivo mostrar aos atletas que a gente quer que eles correspondam e joguem por nós dentro das quatro linhas. A gente quer um bom rendimento, sobretudo a gente quer vontade, a gente quer raça, a gente quer os jogadores honrando o manto sagrado do esquadrão, que tem grande história, tem grande tradição e precisa ser respeitado. Então, essa é a mensagem que eu quero passar aqui e essa é a mensagem que realmente deveria ser passada na manifestação, no protesto. Então, assim, eu não repreendo esse tipo de manifestação, eu só repreendo veementemente agressão. Agressão tanto física quanto verbal, porque aí as coisas perdem o caminho, perdem a sua finalidade principal, beleza? Bom, galera, essa foi a minha forma de pensar, essa foi a minha opinião, não sei se você concorda, fala aí abaixo, os comentários estão abertos aí como uma forma de fórum, como eu disse, para você expressar a sua opinião também, mas não esquece de deixar o like, e compartilhar com todo mundo, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Essa camisa aqui que eu estou vestindo é da Retromania, parceiraça aí do canal e você que é inscrito tem 15% de desconto se for lá em retromania.com.br e comprar qualquer produto, bota lá o desconto Sou Mais Bahia. 15% de desconto na compra de qualquer produto, vale muito a pena, beleza? É isso aí, galera, tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou maior do Nordeste e você... Tchau, tchau.